Mais segurança nas rodovias federais durante a temporada de chuvas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, montou um esquema especial para mobilizar equipes para os casos de interrupção de tráfego. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com o Ricardo Carandina ao vivo. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. Essa ação se concentra principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Quem conversa com a gente sobre este assunto é o diretor-geral do DENIT, Jorge Frasch. Bem, diretor, como é que vai ser esse trabalho de assistência em caso de interrupção nas rodovias? Boa noite. Uma boa noite a você e a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem. O DENIT, ele montou um sistema de prontidão com as superintendências regionais de Minas Gerais, é o senhor Álvaro, com a superintendência do Espírito Santo, é o senhor Ralf e com a superintendência do Rio de Janeiro, que é o Celso. Então, esses companheiros, e o da Bahia, o Amauri, esses companheiros, engenheiros, tem toda uma equipe de engenheiros de prontidão nas chamadas unidades locais, que são as áreas de jurisdição das rodovias dentro de cada estado, estão atentos e estão em situação de sobreaviso. O que significa isso? O sobreaviso é quando o engenheiro, o profissional, ele mantém contato com a empresa e o maquinário necessário a intervir no momento de um deslizamento de uma encosta, de um desabamento de uma barreira ou de um ateu que se rompa. Quando a chuva é muito forte ou quando o rio vem com muita água de forma caudalosa e com muita força e leva, por exemplo, uma ponte, ou leva um bueiro ou simplesmente um pedaço de um aterro, naquele momento, enquanto durar a chuva forte, enquanto durar a força do rio, há que se esperar amenizar essa força destruidora para que se inicie um trabalho de engenharia, de intervenção reparadora naquele local. Quais são os principais problemas que podem ocorrer? São basicamente queda de barreira, destruição por enxurrada, esse tipo de coisa? Os principais problemas que nós sempre experimentamos, já ao longo dos anos, são aqueles morros que são altos, bem próximos à rodovia, que com a intensidade das chuvas, a água começa a penetrar no solo argiloso e começa a desabar o morro. E ele interrompe a rodovia. Esse é um fenômeno. O outro fenômeno é a erosão. A água da chuva é tão forte que ela come a saia do aterro, vai erodindo o aterro e, com isso, destrói a pista. O outro fenômeno diz respeito aos bueiros. A água é tão forte que o bueiro não se sustenta e ela arranca o bueiro da rodovia. Também agradeço, então, a Jorge Frasch, diretor-geral do DENIT, pela entrevista e outras informações. O motorista, inclusive, que quiser informações sobre o estado das rodovias, o motorista que vai viajar agora neste período de fim de ano e quiser informações sobre o estado das rodovias, pode consultar o site do DENIT. Obrigado, Ricardo, pelas informações ao vivo.